Última semana de vendas aqui no Campo das Orquídeas de 2023. Depois vamos voltar em 2024 com as maravilhosas plantas. E esse é o kit especial de final de ano. São cinco catleias jovens, mais dois vintes. Estaremos enviando somente até quarta-feira. Então se você ainda não garantiu, chama no WhatsApp ou corre lá no site e aproveite. Gente, esse aqui é o kit de jovens, né? Como vocês podem ver, as jovens são assim, bem torceradas, bem bonitas. E você ainda ganha dois brindes, então totaliza sete orquídeas. Nesse kit você vai pagar apenas R$169. Elas são de sementeira, então pode haver variações. Mas aqui estão algumas cores das matrizes dos lotes que são desse kit, tá? Então uma delas é assim, cor goiaba, bem bonita. A outra é assim, gente, puxada para o semi-alba, maravilhosa. Temos amarelo com vermelho nesse kit também, olha que maravilha. Vermelho também, né? Que eu sei que vocês gostam demais. E é claro, ela faz muito sucesso por aqui, a flameada. Então são todas essas cores, né? Como eu expliquei para vocês, elas são de sementeira, então pode haver variações. E os vegetais são assim, ó. Vou mostrar até no lote para vocês verem. São lotes assim, olha que lotes maravilhosos. Então elas são todas muito bonitas mesmo. E temos também os brindes especiais que você ganha, duas mudas de brinde. Aproveite, pois estaremos enviando somente até 20 de dezembro. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like e corre lá, garantiu o seu, para você receber essas orquídeas este ano ainda. E aí Obrigado.